E o jogo mesmo, ai entrou Eu to assistindo a live dos caras aqui, os caras vão se fuder, vão conhecer quem é Leo Não é o menino carregado Eu vou supor, eu vou supor Eu vou precisar de ajuda desse Buck ai, esse Buck vai me caçar Light, tu fica perto de mim, ta ligado? Não, eu montei ainda não Quanto eu tenho? Desde o menino? 450 Caralho, velho Ele ta esperando a gente escolher Cronos, pegou Olha, eu vou pegar a agressão mesmo Pega e cauterizar mano, pega e cauterizar Drago Não, pra que? Pra ter a ingue lá caralho, vai me gerar porra pra pelo lado Poxa, não, deixa comigo, deixa a agressão que é melhor Esperar ela escolher, velho, ela ta me esperando E ai, qual a estratégia? Centro todo mundo É, no caso, vê só A gente tem um drogouz Se o drogou dele for muito bom Ele vai me conterar, ta ligado? O que vai acontecer O que vai acontecer Vou usar a Cass Mirando esse drogouz Enquanto eu vou matar o Buck Mas o Buck também é meu cão, velho Ele foge de mim feito uma merda Então pra mim, a melhor forma que tem É eu fechar no meio, ta ligado? Eu mirar no meio mesmo Uhum Fernandos, usa teu Scoop primeiro Eles estão funkando em algum lugar Deixado Não, vem alguns pelo meio Doi, três Atrae de mim, atrae de mim O drogou lá em cima Cadê teu Scoop, Fernando? Drogou em cima Atrás, atrás, esquece Atrás, esquece Ali Boa Peguei também com o teu Robô morrendo Robô morrendo Eita, meu mouse ta travando Pega, pega aí 1 de life Matei Eu estou com pouco life Estou fugindo Tomeando, por coisa nem Ah, vai ser arrombar Vai roubo Ainda morrendo, velho Boa Caralho Estou no meio já O Dragoz e o Baric no meio Vem Pega, pega, pega Peguei Só ta com a Ingue, só ta Ingue lá no meio Boa garoto Só ta a Ingue lá no meio Ai, morri, velho Morreu Eu gosto muito, mano, eu gosto muito Costa, 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 aquece Peguei o body Vamos entrar agora Vamos entrar, vamos entrar Cheguei, cheguei Bucky morrendo Bucky costa, Bucky costa, Bucky costa Puxetei Boa, boa Uta carai Life pro carro, Life pro carro Meu Life tá bugando Atrás, Atrás, Atrás Pega logo atrás Dragão, Dragão morrendo Matei, Matei Corre, Corre, Corre Matei o Dragão aí Vai aqui Valeu, véi Cara, botei o escudo Batendo tag pro lado do outro ali Morri Life Ele lá tá atrás Peguei já Barik é aqui comigo Tô nele Dragão, Dragão, Dragão Eu tô nele Ele tá com Delive Ele tá com Delive mais Peguei Peguei não Peguei não Morri Morri Volta 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 Tô morto Tô morto Tô morto Porra Vem 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 lá Vem lá Vem lá Vem lá Vem Vem lá Vem lá Veio Tô mal Cheguei Oh, para que tá morrendo Para que tá morrendo Pira que tá morrendo Life! Pelo amor de deus! Vai ficar! Vai ficar! O babaca, utei! Chupa agora, trouxa! Vai, vai, vai! Matei! Bucky morrendo! Bucky morrendo! E o não também tá morrendo! Boa! 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 Meu moço tá dando loucura, velho! Caralho! Meu moço tá dando loucura! Nossa, o bag dos caras é muito ruim, mano! Ela tá escolhendo penetração! Oh, agilidade! Como é que foi o cavalo? Eu tô matando ela pra caralho! Eu tô... só nela! Quando eu vejo ela! Não é só, né? Isso que importa dessa Aang? É, tá dando graça, pô! Um dia nisso! 5, 4, 3, 2, 1... Vamos atacar o quê? Fica o primeiro! Boas! Cuidado com o Bucky, viu, Cass? Com o Bucky! Com o Bucky! Com o Bucky! Com o Bucky do Cachamos! Você vai jogar demali o Bucky! Tem costas, tem costas, eu acho! Tá faltando um! Relaxa, relaxa! Tô morto! Tem em cima, tem em cima! DRAGÃO EM CIMA DRAGÃO EM CIMA Vou tentar flanquear aqui esse Vou tentar flanquear aqui esse Pua caralho Ó tem um lado de lá Tão tudo pela direita Tudo esquerda, tudo esquerda É Não tô direita da nossa Ah não, pule life Peguei Boa, brega ou costa Brega ou costa Morri Pega Cass, pega Cass Carai O DRAGÃO vai fugir mesmo Fugiu, eu não consigo pegar essa porra no ar O DRAGÃO O DRAGÃO O DRAGÃO Tá morrendo Ele tá morrendo Cadê ele? Peguei Tô babado Tô babado Tô babado trocando Aqui do lado aqui ó Tô me confundindo com a ING deles Olha direita Pega aí Pega aí Pega aí Pega aí Eu tô com um bunker com o Cass aqui. Ai ai, o dragon tá atrás de mim. A puta, me dá life! Tem um life no carro aqui, ó. Ah, deu o fio da puta outra vez! Que merda, velho! Tô na índia! Boa! Que surra, velho! Tem nada, mas tem vida pra carai pros caras. Boa! Eu tava... Não tá errado com a índia. Tinha que eu tava desesperado por um bunker de life. Nossa, velho! Tô... Ai!